Ainda nem superamos a pandemia, e agora surge uma nova ameaça em cima de nossas cabeças. Na verdade, já se esperava que isso um dia se tornaria perigoso. Nos referimos ao lixo espacial. E agora os cientistas alertam que pode acontecer uma colisão em cadeia de detritos espaciais, conhecido como o Síndrome de Kessler. Conheça seus medos. The Mask. Mas o que seria essa síndrome, e por que é tão perigoso? Foi batizado por esse nome em homenagem ao cientista da NASA, Donald Kessler, que em 1978, comentou que no futuro poderia acontecer uma reação em cadeia, pela colisão de detritos que já estão jogados no espaço. E para cada uma colisão, novos fragmentos seriam gerados, colidindo com outros detritos e assim por diante. Nos últimos anos, foram acumulados milhares de fragmentos considerados como lixo espacial, em volta da Terra. E segundo estimativas da Agência Espacial Europeia, ESA, existem mais de 34 mil objetos com tamanho acima de 10 centímetros de diâmetro, circulando a Terra, junto de outros 900 mil de tamanho menor ou semelhante. E outros incríveis 128 milhões, medindo entre 1 milímetro e 1 centímetro. É muita coisa. Mas, apesar de pequenos, esses objetos podem causar muitos problemas, devido a suas altas velocidades de movimento, podendo chegar até 28 mil quilômetros por hora. Vejam o que aconteceu quando o objeto metálico de alguns milésimos de milímetros se chocou com o módulo cúpula da Estação Espacial Internacional, ou ISS. O módulo cúpula tem as janelas com diâmetro de 80 centímetros, que é considerado muito grande por os padrões espaciais, feito com quatro camadas de uma fusão de sílica, com vidro muito, mas muito reforçado. Mas mesmo assim, não é imune a todos os choques. Agora imaginem se o objeto fosse de 1 centímetro, ou 10. Pois é. Fragmentos de 1 centímetro podem causar danos críticos, não só a Estação Internacional, mas também a outros satélites que orbitam a Terra. E os objetos de 10 centímetros, ao colidir com algum satélite, podem despedaçar em um piscar de olhos um satélite inteiro. Segundo a NASA, a Estação Espacial Internacional está tendo que desviar desses detritos com maior frequência nesses últimos anos. Só nesse ano de 2020, ela teve que desviar três vezes, com urgência para não colidir com esses pequenos fragmentos perdidos. E que a tendência é aumentar essa frequência. O astrofísico Jonathan McDowell comenta que existe aproximadamente 7.200 toneladas de lixo espacial, sendo mais da metade restos de sonda e foguetes. Mas o que se pretende fazer para evitar esses perigos? A NASA já está desenvolvendo o Projeto Oscar, uma tecnologia nova e inovadora que captura o lixo espacial. E ainda tem mais. Com a tecnologia do Projeto Oscar, ela pode processar pequenos pedaços de lixo em um reator de alta temperatura, que pode permitir a reutilização de materiais descartados em missões espaciais de longa duração. Agora que já sabemos do perigo, a outra pergunta seria, mas se tem tanto lixo orbitando o nosso planeta, por que nós não podemos ver? Como vimos, o tamanho desses fragmentos são na maioria centímetros e milímetros. Junto com sua alta velocidade de 28 mil quilômetros por hora, fica difícil ver eles tanto estando na Terra, quanto por satélites no espaço. E por isso o torna perigoso. E agora vejam só o que o Sr. Musk quer fazer. Ele planeja lançar mais de 42 mil satélites Starlink para a órbita da Terra, para transmitir a internet. No momento, 835 satélites já estão em órbita. E como nem tudo são flores, 3% delas já apresentaram defeitos, e causando perigo de colisão caso saiam do seu curso, e que pode se tornar mais um lixo espacial. Agora imaginem todos esses 42 mil satélites em órbita. Será que todos vão estar em perfeito estado? Muito difícil. Só vai aumentar o lixo e o perigo de colisão com os demais satélites. E por isso, e outros motivos, que muitos astrônomos estão com ranço de Elon Musk, já que muitos satélites podem atrapalhar a visão de telescópios. Mas isso é um tema para outro vídeo, sobre por que os astrônomos não gostam de Elon Musk. Mas me diz aí, você acha que vão conseguir arrumar um jeito de diminuir os lixos espaciais? Ou será tarde demais? Responda nos comentários. E agora vamos mandar aqueles salves para os 7 primeiros comentários do vídeo anterior. Pedro Wilton Robert Zanry Que nos enviou um belo recadinho, tem que aproveitar a vida mesmo. Ancião Arrabe Luiz Daquil Custom Garage Eu acho que até chegar esse ano vou ter barba. Hashtag Fé Mateus Maciel Vamos descobrir quando o mundo acabar, a não ser que o céu não exista para a gente. Mas aí já é outra história. Jacques Gui 18 E Darwin Melakov Bom pessoal, obrigado pela participação e um grande abração virtual para todos vocês. E se você ainda não me segue no Insta, corre lá que temos muito conteúdo top. Tenho certeza que vocês vão gostar. Todas as minhas outras redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Quem sabe trocamos umas ideias. E por último, e mais importante... Bons Sonhos Iips Somos Iips Somos Iips Somos IipsI isko Iips Somos Iips somos Iips somos Iips somos Iips somo Iipsim Eu Eu Iips ino Iips I selfish I mess I bị Iips